No Tag de Volta, rapaziada, vamos pra mais um vídeo. Hoje tivemos novidade no treino do Grêmio. O goleiro Breno tá de volta, sim. Ele voltou ali na metade, ao final de julho. E hoje apareceu treinando e fazendo boas defesas. Vou mostrar pra vocês agora. Mas antes, rapaziada, não te esquece. Vai na Betano, nossa parceira oficial aqui do canal. A Bet. Bet e, cara, patrocina simplesmente o Brasileirão e a Copa do Brasil. Então entra lá, te cadastra, utiliza o cupom NOTEG. N-O-T-A-G tá aqui embaixo. É só tu chegar lá, te cadastrar, botar o cupom NOTEG. Isso é o primeiro depósito. Tu já vai ganhar os seus bônus de até mil reais. Então não perde tempo, rapaziada. E lembrando também, muito importante. Tu tem que jogar com responsabilidade. Tem que ter mais de 18 anos. Fechou, rapaziada? Tá dado o recado? Vai na Betano. Link aí no comentário fixado. Ou então pelo QR Code. Aqui na tela, mano. É só ir no QR Code. E tu já vai ir direto para o link se registrar. Fechou? Rapaziada, tem muito mais delongas. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Então, este vídeo. Dos lances aí do Breno, cara. Que vou confessar pra vocês. Olha, eu se fui um... Não sempre, né? Mas eu tava sendo um crítico do Breno. Aí na última passagem dele, né? No último ano dele, jogando no Grêmio. Mas... O cara surpreendeu aqui, hein? Deixa eu mostrar pra vocês. E vocês tirem as conclusões aí. Beleza? Vamos colocar aqui os lances do Breno. Olha aí, cara. Olha o reflexo do homem. Olha o reflexo do homem. Tá maluco, velho. Tá doido? Pô. Pegando muito. Claro que é um treinamento, aquecimento, mas... Aí, ó. Pra um lado e pro outro. Fazendo boas defesas, bons reflexos. Tá tirando bem na bola. E a pergunta que não quer calar. Será que ele defenderia algum pênalti? Eu sei que o Kaique defenderia. Mas e o Breno? Será que defenderia? Comenta aí embaixo quem acha aí que o Breno merece ganhar algumas oportunidades neste final, né? Final não, né? Essa outra metade, esse restante de Brasileirão que temos pela frente. Comenta aí embaixo. Quero saber de verdade, tá, rapaziada? Quero saber a tua opinião aí sobre o Breno. Merece ou não alguma oportunidade? Fechou? Rapaziada, o vídeo é esse. Deixa o teu likezão. Inscreve no canal se não conhecia. E deixa aí bastante os teus comentários aí que eu quero saber de verdade a tua opinião. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu? Falou. Fui.